Leo Dubbis Oficial Olá, turminha! Versão Brasileira Leo Dubbis Oficial Ufa, consegui fugir dos lobos. Mas meu corpo está doendo muito. Eu acho que eu só chego até aqui por hoje, mas... Alguém está vindo! Um coelho? Você está bem machucado. Você vem comigo. Eu vou cuidar dos seus ferimentos. Não sei porquê, mas você me parece um coelho diferente. Como eu vou cuidar de um coelho? Eu não vou conseguir continuar dessa forma. Eu sei que você está com medo de mim. Eu não tenho medo de nada. E principalmente de um coelhinho. Eu disse que iria cuidar dos seus ferimentos. E vou fazer isso. Eu vou pegar o kit de primeiros socorros. Espera aí. Tenta não se movimentar muito. Eu acho que você quebrou a perna. Eu que deveria ter medo de ti. Acho que você tem mais medo de mim, Deco. Deco? É apenas um apelido. E você tem cara de Deco. Deco. Eu não entendi como que... Como você não tem medo... De um híbrido. Você é o primeiro humano que eu conheço que não tem medo de mim. Tira a mão. Tá doendo. Só colabora comigo, vai? Eu preciso enfaixar a sua perna. Olha, eu tentarei tomar cuidado enquanto eu enfaixo sua perna. E aí? Doeu muito? Um pouco. Você tem que ir tomar banho pra eu enfaixar o seu peitoral. O quê? Você não sabe o que é tomar banho? Ih, o que que eu faço agora? Tecnicamente, você continua sendo um coelho, então... Ok. Eu posso te dar um banho, coelhinho? Eu não sei o que é, mas você me parece confiável. Não acredito que eu dei banho em um híbrido de coelho. Fica com essas toalhas até eu voltar com a roupa pra você. Ok. Ah, esqueci de perguntar seu nome. Katsuki Bakugo. Kachin! Kachin? Um apelido. Você não gostou? Você é bem criativo. Até que gostei e acho justo você me dar um apelido. Por que eu tô sendo tão gentil com aquele coelhinho? Me estranho, mas... Até que ele é muito fofinho. Você não precisava ter pulado em cima de mim. Gomen? Nem nos conhecemos direito, né? Pode bem falar seu nome? Izuku Midoriya. Por que quando eu te encontrei você estava cheio de machucados? Lobos. Eu estava fujindo de lobos. Por um bom tempo até despistá-los e eu me deparei perto de uma árvore onde me encontrou. Não sei nem por quanto tempo eu fiquei correndo deles. Sua família? Minha mãe mora num campo onde não tem lobos e o meu pai desapareceu. Eu não moro com ela pra não dar trabalho pra ela. Mas aqui os lobos vivem me caçando na floresta, então fica difícil. E por ser híbrido, como algumas pessoas ficavam com medo de mim... É por isso que eu escolhi ficar na floresta. Olha, não sei onde você morou ou quais pessoas tinham medo de ti por ser diferente. Mas aqui é totalmente diferente. Acho que você não sabe, mas 80% da população mundial nasce com uma individualidade. Você vai ser um híbrido de coelho, pode se esquivar uma individualidade. Não entendo o motivo das pessoas terem medo de ti. Só por causa da sua individualidade. Então, qual é a sua individualidade, Katia? Explosões. Uau! Com essa minha individualidade, vou superar o Almaget e ser o novo herói número 1. Herói? Aham. Eu posso ser o herói junto a você, Katia? Talvez, mas... Obviamente, você é mais forte do que você. Mas pra ser um herói, você precisa aprender muita coisa. Olha, você vai ter que dormir comigo hoje. Amanhã eu vou falar com o Izawa sensei sobre você. E se você for forte o suficiente, talvez consiga entrar na UAR. Eu vou dar o meu melhor. Mas, por que você acha que eu talvez consiga entrar na UAR? Até aquela uva do Mineta entrou na UAR? Por que você não conseguiria? Ele tem uma individualidade, mas eu sou apenas um híbrido. Amanhã vamos descobrir a sua individualidade. Ou se você é somente um híbrido. Vem dormir logo. Amanhã eu tenho aula, treinamento. E tenho que levar você junto. Ok, Katia. Você tá me apertando demais. Não sabia que coelhinhos como você tinham essa força. Você parece especial. Eu vou fazer você entrar na UAR, junto comigo. Tchau, gente. Vem dormir. Vem dormir. Vem dormir. Tchau, tchau.